Ae! Igual a ela, ninguém canta, né? Essa música. Salve o samba, salva a samba, salve ela Salve o bando, a sube branca, a cordela Descanto, o bando, a randa Cordela, eu vou cá e vou chamar dela Como é que alguém sabe a passarela Que ela é esperando na vida A essa